Ah, mãe, você não vai procurar no vídeo, em todos os playlists? Você não lembra o nome? Não. Ah, mãe. Eu gosto que ela... Pode ser? Pode. Então vai. Pessoal, minha boca é quente, bem, não tem igual, tá todo carente num pedido e formado. Oi, gente, tudo bem? Oi. Eu estou aqui com a minha mãe, no lugar, no lugar muito especial. Onde, mãe? No seu quarto, óbvio, né? Na sua casa, mãe. Mas é sua também. E eu vim aqui pra gente fazer um desafio de mãe e filha. Um desafio de mãe e filha em homenagem ao dia das mamães. Um beijo a todas as mamães que estão vendo. E também hoje é aniversário dela. Parabéns. Vamos lá, né? Vamos lá? Vamos lá? Eu vou explicar. É assim. Eu tenho perguntas aqui sobre a minha vida e ela vai responder quando eu perguntar e se quiser, porque é pra gente saber o quanto a gente se conhece. Certo? Preparada? É. Parou, hein, papai? Vê quem começa. Par. Par. Parou, hein, papai? Par. Inver. Então eu começo. Vamos lá. Começa a bomba, vai. Perguntinhas. Número? Um. Lá. Ah. Não tá escolhendo. Não tá escolhendo. É safado. Ai, tá bom. O que eu mais gosto de fazer na vida? Uh. Olha. Na minha opinião, você gosta de dançar. É o que mais você gosta de fazer na vida. Ah, perdi. Ah, já foi fácil, hein? Foi só pra esquentar. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Você conhece muito sua mãe. É, eu queria que você dissesse qual que é o meu maior defeito que você vê em mim. Qual o meu maior defeito? Sua maior defeito? Seu maior defeito. Nossa, que difícil. Isso aí não é pergunta, é sua opinião. Não, é lógico que é uma opinião. Você conhece eu, Cuco. Qual o defeito que você acha que eu tenho? Deixa eu pensar. É tanto, né? Não! Vou pular, pula. Você é mãe, né? Mãe não tem defeito. Lógico que tem. Mas, talvez é você querer ajudar demais as pessoas. Talvez seja um defeito. Porque você se magoa muito tentando ajudar todo mundo. É isso, eu acho. É. Pode ser também. Não sei se equivale a um defeito, mas eu acho que é por aí também. Valeu? Valeu. Certo! Um a zero. Um a zero não. Um a um. Por favor, dois. Devagar, hein? Olha lá. Dois. Com quantos anos eu fiquei... Menininha. Mocinha. Ah, rapaz. Será que eu vou saber? Vai! Relógio na tela. Vai, mãe! Espera. Quatorze. Não? Errou! Ah, mãe! Foi doze! Doce, filha! Jura? Qual que é o hobby? O que eu mais gosto de fazer na vida? O meu hobby. O seu hobby é o predilecto. O seu hobby é o predilecto. Uhum. Não, espera. É que tem muitas coisas. Uhum. Ó, a senhora gosta de dançar também, né? Porque eu gosto de dançar. Eu falei qual que é o maior, o que eu mais gosto. Ô, mãe! Minha companheira, minha filha. Mãe, qual que é? Minha filha aqui. Olha. Mãe! Saí de casa faz um ano só. É que tem várias coisas. Que triste, gente. O que eu faço dia e noite, filha? Que eu amo. Dia e noite? É? Nossa, acabou comigo. Errou. Errou. Não, fala. Eu amo música. Você sabe que eu amo música. Eu vivo de música. Mas o que eu falei? Acordo com música. Você falou dançar. Falei dançar. Dançar eu amo. Mas eu ouço música dia e noite. Você sabe disso? Não, é. É verdade. Nossa, gente. É difícil esse jogo, viu? Ah, não tá. Muito difícil. Eu errei. Não demora. Qual sempre foi a profissão dos meus sonhos? Ah, essa é muito fácil. Ah, eu sou muito chegada em você. Eu sou chegada em você. Eu sou minha mãe. Eu sigo seus passos da sua vida inteira. Eu acredito que se eu errar essa, eu mereço um castigo. Eu acho que o sonho da sua vida sempre foi ser jornalista. Ah, eu peço. Agora eu quero que você responda pra mim o que me deixa mais feliz. O que te deixa mais feliz? É, assim, quando você vem, você viaja, você volta. O que você acha que deixa eu mais feliz na vida? Eu acho que é a família reunida. Se eu pudesse ir hoje, assim, pra um país, qual seria? Bom, eu vou chutar Cancun? No México? Não. Então, peraí. Um lugar, num país que eu gostaria de ir. Um país que você gostaria de ir. É, um lugar especial, onde tem princesa. No Egito. Mãe, no Egito, eu não tenho princesa. Corta. Vai, próxima. Senhora. Corta. Bom, eu vou perguntar pra você agora. Qual é uma frase que eu diria pra você hoje? Vixe. Se você tem uma ideia, qual é a frase que eu diria pra você hoje? Hoje. Não põe toalha molhada na cama. Ih, nossa. Come tudo essa comida. Não, uma frase que a senhora diria pra mim hoje? Aham. Hoje, hoje, exatamente hoje? Ah, hoje é óbvio, você tá aqui hoje. Não, mas hoje em dia ou hoje? É, o hoje, o hoje. Uma frase? Só uma frase? É, o que você acha, conhecendo eu e sabendo, assim, do meu jeito de ser, o que você acha que eu diria pra você hoje? Eu como mãe. Bom, eu acho que a senhora diria... Nossa, muitas coisas, gente. Nossa, mãe, que pergunta mais ampla, né? Ah, eu acho que a senhora diria que, sei lá, que, além de que me ama, que gostaria de ter tido mais tempo comigo antes, quando eu era criança, pra aproveitar mais. Eu diria que eu te amo tanto e feliz dia das mães pra você. Ah, eu te amo seu e realmente o seu creme com o gordo. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Vai ser sempre mãe. Ontem, hoje, sempre. Feliz dia das mães, Maria. Tiramos um vídeo, tá? Obrigada. Ah, não vale? Vale, vale, sim. Porque o que a gente tá tentando passar é o amor que as mães sentem pra nós filhos. E eu desejo a todas as mães, a todas, eu não tenho mais a minha, mas eu desejo a todas as mães com muita felicidade, porque eu sei o que as mães passam hoje em dia com os filhos. Muitas alegrias, tristezas, dores, perda de filhos e tudo mais. E eu tô sentindo na minha pele hoje o que a minha filha sentiu. Então, a única coisa que eu tenho a desejar é o feliz dia das mães. A todas as mães, muita saúde, muita paz, muita união. Então, o que mais a gente, sendo mãe, hoje a gente quer na vida é os filhos unidos. Te peguei, né? Ai, meu Deus. E eu agradeço a Deus por ter você na minha vida. Por ser a mãe perfeita pra mim. Falta muito. Obrigada. Ai, caramba. Mãe, não, corta. Agora, chorando desse jeito, qual que é o presente que eu mais ri na minha vida? Essa menina me deu um presente hoje. Eu vou contar. Eu posso contar? Eu posso. Ela me deu um presente, porque eu gosto muito de falar no telefone. Ela me deu um telefone. Eu abri o telefone e antes de eu abrir, né? Ela falou assim, ah, mãe, só que eu não sei se a senhora vai gostar da cor. Eu falei, filha, do jeito que eu amo o telefone, nem que for laranja. Não tem problema. A hora que eu abri a caixa, o telefone lá é laranja. Ai, Tudor. Quando eu perdi meu primeiro dente de leite? Ah, não. Isso aí não vale. Ah, vale, minha mãe. Não, não vale. A senhora tem que saber. Eu guardei seu dentinho pra fazer uma correntinha, mas eu vou lembrar. Deu? Quando você tinha sete anos, você tava no Brasil. Agora tá chutando. Não, eu tô chutando. É lógico que ela não sabe. Ai, que mentirosa. Gente, obrigada. Até. Até o próximo vídeo. Minha palhaçinha. Fiquei com Deus. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Ame seus filhos. Abraço. Feliz dia das mães. Tá bom, mãe. Amo a todos os meus filhos. Mãe.